Todos os anos, milhões de animais migram para casa. Mas há uns que o fazem melhor do que outros. Mano, isto não é Nova Iorque? Eu disse, esperem. Isto não é Nova Iorque. Então como é que atravessamos a Europa sem dar nas vistas? O quê? Atenção! Detetamos animais selvagens a soltar. Ligue-me ao Capitão Dubois do controle animal. Pobrecinhos. A corra será comigo. Epófia! O que é que fazemos? Vão ver-nos? Isto não é África! Deixa-nos entrar! Obrigado. Saímos na próxima paragem para podermos regressar à América. Nós também vamos para a América! O quê? Podemos ir convosco? Estou com boi ou só para animais circo? Mas nós somos o circo. Qual é a especialidade? Circo! Afro circo! Afro circo! Afro pinta pinta afro! A sério? Brevemente. Para regressarmos a casa, inventamos o que for preciso para deixar todos vidrados. Ah! Estou no arame! Ah! Au! 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 Não! Eles farão o que for necessário para regressarem a casa. Cava e bomba! Bem, isto valeu o preço do bilhete! Vocês podem fugir, mas não vou escapar! O que é que estás a fazer? As gebras não guiam, só os piguídos! Estas suas é que guiam! Oh, yeah! Ei, isto não é primeira classe? Já te disseram que pareces uma supermodelo? Oh, que mulher! Tchau! 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 Tchau!